Música Tua palavra é semente de amor, de fé e esperança Mas só ouvi-la não basta, eu sei que não frutifica Se sou como a terra da beira da estrada, tua palavra me será roubada Se sou como a terra ou com pedras, então, tua palavra é só minha emoção Se sou como a terra com espinhos no meio, tua palavra sufoco e não creio Mas se o meu coração for terra boa, frutificarei A minha alma anseia por ti, tua presença me acolhe com amor Vem ser na tua palavra em mim, quero ser tua terra boa, Senhor Quero frutificar Quero ser teu jardim, vem me semear Quero frutificar Frutificar Mais de sem frutos quero dar, quero frutificar Quero ser teu jardim, vem me semear Quero frutificar Quero ser teu jardim, vem me semear Quero frutificar Mais de sem frutos quero dar, quero Frutificar 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 Frutificar